Música 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 Então, o meu filho é da Artur, ele gosta de montar quebra-cabeça e o que eu faço? Eu levo para as crianças que quebra-cabeças Mostrar para eles o que é o quebra-cabeça Vou lá, mostro para eles, olha aqui Aqui dá o quebra-cabeça Aqui não deu certo Dá o quebra-cabeça para cá Então, eu vou mostrando para eles o que é o quebra-cabeça Só que, tem o digossal Aí, como é que eu vou mebrar no quebra-cabeça? Como é que eu vou quebrar? Imagina que você tem mais janela E quebrou um vidro da janela E se rompe a cabeça Bom, os vidros eu vou pegar Esse daqui que é o patadinho Ó, vai faltar em cima Vai virar água Se eu for colocar esse aqui Ele está muito... Olha só Eu tenho um que é só o patadinho Outro que é o redão E esse que é o triângulo Qual deles eu tenho alguns hábitos que viram ali? Ó, certamente Esse aqui vai faltar o redão em cima Porque esse daqui que é o triângulo Que está ali Vou fazer mais escuro E esse daqui Isso é o quebra-cabeça Você tem aqui um casco Que não sobe espaço nenhum É isso que é o quebra-cabeça? Bom, isso é o quebra-cabeça E quando a gente pensa em matemática Normalmente Eu sempre faço uma pequena revisão Você pensa em álgebra Você diz assim Eu tenho aqui Elefante, elefante, elefante Que eu digo que tem Elefante Quando você diz Eu tenho dois macaquinhos Chuco e um macaquinho Fica Chuco e é macaquinho Então isso é uma matemática Que a criança está acostumada Então eu trago a memória dela Porque ela está acostumada Agora Tirar, por exemplo Eu tenho essa quantidade que passa Eu quero tirar dois Bom, tirar se dá só por três Então eu só estou me lembrando Para ele que tem aquela matemática Que é o juntar e o tirar Que é algo Mas será que tem outra matemática? Não pode me perguntar Ora, tem a outra matemática Que se chama geometria Geo é a terra Medria E emitir Então na verdade É a matemática das formas Os desejos Está certo? E quem estuda geometria E quem estuda geometria Bom, são os geômetros E o grande Certamente maior Foi o fim de Alexandria 300 anos a.C. Em que ele escreveu em elementos Ficou até praticamente O início do século XX Está certo? Então nós temos o que hoje A gente chama De uma geometria De uma geometria Então ele escreveu no século XX Na época Sobre a geometria A matemática dos desenhos A matemática das formas Está certo? Então O que é que eu preciso Para ser um geômetro? E é isso que eu sempre pergunto A criança É ser curioso Quando a criança Ela precisa entender Que a curiosidade dela Já faz dela um cientista Para que a gente seja um cientista Basta que você seja curioso O que é que uma pessoa curiosa? Uma pessoa que faz Novas perguntas Ou não está satisfeita Com as respostas que tem? Então Quando eu pergunto A eles Se eles são curiosos Alguns Levantam o dedinho Ah, legal Você é meu colega Você é um cientista Que nem eu Ah, mas o outro diz assim Não, não tem o meu Cidário Eu tinha uma fofoca Para te contar Mas você não Eu vou passar uma tida Não vou contar fofoca Dando a um dia No bairro Você é um curioso Para mostrar na criança Que é a curiosidade É a base da ciência O que você aprende Ela é decorrente Da sua dissatisfação Com uma resposta Ou de uma pergunta nova Que você acha que não foi feita Eu quero que essa criança Seja um cientista Combinado Tá certo? É a curiosidade dele Que vai fazer a ciência continuar Então Aí eu vou começar a fazer Né? A parte de De Deixa eu ver aqui Bom É fácil Você diz Ah, eu tenho uma reta Mas por que uma reta? Isso é uma linha Tá certo? É uma linha Né? Com isso ele pode vir Então Eu tenho aqui uma reta Bom Já que Ele tem uma massa Abaça um pouquinho Mas A terra tá puxando pra ela Puxa tudo Ó Se eu largar Ela vai descer Tá certo? Então ela faz uma barriguinha Isso é Uma linha E uma reta Bom O que que aconteceu? A minha linha Ela se transformou Em dois pedaços de reta Isso é uma reta E aí Com um piquinho Não precisa se falar perto Certo? Cara Com um piquinho dela Eu também posso chamar De vértice É o ferro É o vértice Então Ele pode realizar O que é uma reta Tá certo? Por que? Porque antes Eu tenho A minha linha Assim Quando eu Tendo Aqui Né? Isso aqui é um pedaço De chum Ela se transformou Em dois pedaços de reta E aqui Eu tenho também Uma coisa que aparece Mais importante Que é o vértice O que que é o meu vértice? É o piquinho Que ela faz Primeiro eu posso chamar De piquinho Ah, esse aqui é o piquinho Mas aí A gente chama de vértice Vértice É o piquinho Tá certo? Então com isso Eu posso realizar Para a criança O que é Essa linha Bom Mas a partir Dessa linha Eu vou falar De figuras fechadas Como é que eu vou falar De figuras fechadas Para a criança? Nada Como você ter Um metro De Pedreiro Algo Isso é tecnológico Certo? Então eu pego Pega 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 Certo? Então eu pego Três pedaços Mais Isso aqui Eu tenho Três pedaços Tá? Então Eu vou ver Lá Ó Eu dei Um Dois Três Eu dei Um Dois Três Em cada uma delas Quantas pontas eu tenho? Isso é a ponta Ponta E ponta Eu posso até cuidar Eu tenho Usando isso aqui Então Para três Pedaços fechados Eu tenho três pontas Tá? Então nota É a palavra Três Se é a palavra Três Quantos lados? Eu tenho Tris Tris Então Começa aqui a palavrinha Lembrando do fato Que eu tenho Três Três Latos fechados Certo? Bom Agora Eu vou Já que eu Descei com três Eu vou Pra quatro Opa Quatro Por Aqui ó Quatro lados Quatro Eu posso Eu posso brincar E montar Artiguras A partir Do meu Ahm Método de pedido Certo? É uma coisa mais simples Mas tem que pensar Pode 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 Aí você vai ter Tem pontinhos Onde você Engaja seu barbante Exatamente Exatamente Tá? E aí ó Fechada Você tem Quantas pontas? Quatro 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 Certo? E aí você tem Situações Especiais Que você tem Quatro Quasquer Ou você pode Passar A ter Coisas Que está aqui Estou retrando E que é Quadrado Aí eu pergunto Eles são iguais? Porque a palavra Igual pra nós É uma coisa muito simples Mas Pra ele pode não ser Então Eu vou discutir O que é igual Pra discutir O que é igual Eu levei Esses três Coisinhos Dois 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 São iguais Então ele tem que explicar Que ó Aqui tem a ponta Aqui tem a ponta Aqui tem a ponta Aqui tá azul Aqui tá azul Tudo que eu tiver aqui Eu tenho aqui Então é isso que é o igual Tá certo? Em seguida Eu vou discutir com eles O que é diferente O que é diferente Aí eu já pego Uma outra imagem Olha Ele é verde Esse aqui tá azul Então eu tenho coisas aqui Tudo que eu tenho aqui Então eu vou trabalhar a palavra diferente Porque eu preciso que ele entenda bem o que é diferente Mas eu preciso que seja diferente Da linguagem minha Tá certo? Bom Bom Entendeu? Não é só o desenho Eu pego por exemplo As minhas réguas Então eu vou Aqui Eu apresento pra eles As duas réguas Algumas elas são iguais Bom A minha parte é a outra A minha parte é a boca A outra é mais pra branca Então com isso A gente fica trabalhando Tá? A palavra Se é igual Se é diferente Né? E aí eu pergunto o seguinte Eu preciso mentir A outra coisa Normalmente eu peço a uma criança Pra que Vem se eu mentir Direto Com a régua Eu peço a criança Pra ela Ver Quantos Palmos Tem? Né? Aí a criança vem Né? E ela então Ela vai Fazer todos os palmos Obviamente O palco da criança é diferente do meu É metade Né? Aí ele diz Ah tia, deu 10 Eu digo Vou ver se dá 10 Aí eu vou lá com o meu Que eu sei que é maior Não Deu 7 Não Tia, deu 10 Não vai Então eu vou ter que cortar a sua mão E levar no meu corpo Porque eu Para o meu pedido Eu vou ter que usar sua mão Não tia Não vai Então eu resolvi isso Aí a gente diz Então eu tenho que ter Uma Padronização da medida Eu preciso de régua Então a régua Né? O que é que eu vou precisar? Eu preciso de Ter uma régua E usando essa régua Eu vou medir Aí eu vou medir Cara Sobrou régua Não deu pra ver tudo Eu digo Ih cara Eu corto régua Mais de um pedaço Então não dá pra medir Então não dá pra medir O que é que eu faço? Eu vou pegar a minha régua E quebrar a minha régua E quebrar a minha régua É por isso que eu preciso Quebrar a minha régua Então quando o rei corria Então quando o rei corria A gente mudava de tamanho Porque mudou o tamanho do pé do rei Tá certo? Mudou o tamanho do pé do rei E aí? Ou se não Pra eu poder usar Eu ia ter que cortar o pé do rei E bota no bolso Pra medir Então em vez de fazer isso Nós fazemos uma coisa Que é um padrão Né? Que é Pra que todo mundo Possa abordar Com o tamanho Tá certo? Então É É uma ideia Que você Nessa falar de medir A necessidade Que você tem As pessoas dizem Não Me traz um método Como se um método fosse a coisa Mais normal do mundo É uma definição Comlegada ao método Tá certo? Mas é um padrão Ninguém quer saber Como é que é a definição Você diz que é um método Né? Você chega num lugar E olha Eu quero um método de seda O cara te dá Você vai dar sentido Você está de brincadeira comigo Tá certo? Então O método O pedreiro Tem o mesmo comprimento O método Que você compra a sua seda O método Que você faz a sua casa Tá certo? Todo método É um método Tá certo? Porque Existe uma forma Padrão E a partir desse padrão Você diz Quantos daqueles Você quer Eu quero dois métodos Eu quero dois pedaços Daquele tamanho Tá certo? Bom Então Por isso A minha regra Ela tem divisões Além de eu ter os centímetros Eu tenho aqui Para que fique Mais possível Eu conseguir Conrealizar E aí Ah, peraí Aí eu falo Eu falo pra eles É possível, né? Eu fiz lá cheio de piquinhos É possível fazer com a figura De um único lado? Hã? Hã? Vai ter mais Hã? 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 A circunferência É a equipe E aí Não são retas Mas são públicas Para que a gente saiba também Que nós temos públicos E onde nós podemos ter públicos? Bom Você pode dobrar algumas coisas assim Para lavar a sua louça Aqui ó Certo? Então a gente tem Essa matemática Tá? Que é uma matemática do desenho Que é a das formas Ela também está no nosso criativo É verdade? Então É uma ideia E aí quando a gente vê Essa matemática Né? A matemática dos desenhos Da forma Da geodesia Né? Então Um exemplo Quando você tem o seu corpo Você escolhe a forma do seu corpo Você escolhe Aqui o meu corpo Ou ele Pela circunferência E aqui o triângulo Né? A estética Que você escolhe Dentro de casa E ela está ligada A forma Com a alegria Você, por exemplo Quando compra Essa bolideira Na sua casa Você tem aqui Essencialmente Redamos Aqui A minha rede Então Aqui eu tenho o foco Que vem da onde? A matemática Tá certo? E também Na nossa casa Eu tenho Os redamos Das minhas portas Eu tenho Redamos Da minha rede Eu tenho Os quadrados Redamos Do nosso chão Então Toda a nossa casa Eu preciso da matemática Eu preciso da matemática Eu preciso da matemática Certo? E aí Que são os maiores Fundadores Quebra-cabeça Eles começam Montando levas E terminam E terminam O Oscar Queimar Certamente Nosso maior arquiteto Montando cidades Tá certo? Nós temos Os arquitetos Os sivinheiros Que a partir de plantas Eles estão juntando Pedacinhos Com pedacinhos Até montar Uma casa Uma casa Nada mais é Do que Um quebra-cabeça Tá certo? Não tem Não? Não Tá assim Então, esses certamente São os nossos maiores Isso aqui É o Instituto de Física Da UF Comissário de Alcumidência Já trabalhei E é isso aí, gente Obrigada Pela atenção Então, é Usando pequenas Coisas A gente consegue Suplicar As coisas Para que a gente possa Tocar mais Precisamente Com as peda Perめ nestas Contas Usar Cas Job Proque Consiguel Con as peda Não Acal Б